Representantes de Ministério Público de Países da América, África e Europa assinaram a Carta de Intenções da criação do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente durante reunião com a Procuradora-Geral da República em Brasília. A proposta foi inspirada no Instituto Judicial Global do Ambiente, criado por juízes brasileiros para atuar como fórum mundial sobre o assunto. O Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente vai possibilitar um intercâmbio de experiências entre os Ministérios Públicos de diferentes países na definição de uma estratégia conjunta para proteger os recursos naturais, principalmente a água. A missão do Instituto Global será apoiar o papel do Ministério Público na aplicação da lei ambiental e ajudar a divulgar as normas que regulam o tema. Proponho a todos, e faço isso com profunda emoção, que aprovemos simbolicamente a carta que institui o Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente. Durante o evento, também foi assinada a Declaração do Ministério Público sobre o Direito à Água. O documento é composto por dez princípios, entre eles, a indenização integral de danos causados por poluição da água e degradação no ecossistema. Os representantes dos países assumiram o compromisso para proteger esse recurso, que é fundamental para a humanidade.